Olá, este é o Blog Civil e Imobiliário. E no vídeo de hoje nós vamos falar rapidamente sobre o laudo de vistoria nas locações. Normalmente os contratos de locação trazem uma previsão expressa e genérica, dizendo que o locatário tem que devolver o imóvel ao final da locação, da mesma forma como o recebeu. Mas que forma seria essa? Como? Que estado que o imóvel tem que estar ao final da locação? É isso que é respondido, essa pergunta é respondida pelo laudo de vistoria. O laudo de vistoria nada mais é do que um documento com fotos e relatos de inscrição do imóvel que as partes fazem antes do locatário receber as chaves do imóvel. Então, antes do início da locação, ou ao mesmo tempo em que se recebe as chaves, as partes comparecem ao imóvel e fazem uma vistoria com documentação do estado do imóvel. Isso serve para quê? Ao final da locação, as partes vão se reunir novamente no imóvel e vão vistoriá-lo de novo. Então, vão tirar fotos e fazer os relatos novamente do estado do imóvel ao término da locação. Isso serve para quê? Com dois laudos, o do início da locação e o do término da locação, as partes podem verificar o que foi alterado no imóvel e quais os danos foram causados ao imóvel. Então, é possível dizer se um determinado dano já estava no imóvel ou se ele foi causado pelo locatário. E se ele foi causado pelo locatário, vai ser possível identificar se foi causado por mau uso ou se foi um desgaste natural daquele imóvel. Isso é importante porque você vai poder apontar quem é o responsável por reparar os danos que forem verificados no imóvel. Se é um dano que pode ser imputado ao locatário ou se é um dano que o próprio locador tem que assumir. Alguns contratos já trazem uma previsão dizendo que determinados pontos têm que ser reparados pelo locatário independentemente de desgaste natural ou de uso inadequado. É o caso, por exemplo, da pintura das paredes, se tem um piso de taco de madeira que ele tem que ser restaurado. Então, o contrato às vezes já traz essa obrigação dizendo que o locatário tem que devolver o imóvel com uma pintura nova, com o taco restaurado, enfim, com algumas situações específicas. Mas, em regra geral, é o laudo de vistoria que vai dizer o que o locatário tem que reparar ao final da locação. Isso é muito importante porque vai reduzir significativamente a discussão entre as partes do contrato para apontar quem é o responsável pela indenização ou pelo reparo daqueles danos. Então, sugerimos que vocês façam os laudos em parceria, tanto do locador quanto do locatário, no início da locação e também ao final da locação. Obrigado e até o próximo vídeo.